Depois do sucesso estrondoso da nossa tabela de basquete infalível É, sucesso é uma palavra muito forte. Enfim, depois da gente falhar miseravelmente na tabela infalível, a gente resolveu fazer a mesa de sinuca infalível, a mesa que você nunca erra a caçapa. E essa eu garanto pra vocês com 100% de certeza que vai dar certo. Fica até o fim. Agora até eu fiquei com medo dessa promessa, mas vamos lá. Seguinte, é lógico que a gente não pode fazer uma mesa de sinuca igual uma mesa comum. A gente tem que inventar um formato diferente pra permitir que sempre uma pessoa acerte a caçapa mesmo que ela nunca tenha jogado sinuca, snuca ou qualquer coisa assim. Então a gente vai ter que fazer uma borda diferente nessa mesa, uma borda mais arredondada no formato de elipse. Elipse é essa figura que você tá vendo aqui do lado, que é meio oval e ela suje sabe como? Quando a gente pega uma espada e corta o cone. Rapaz do céu! Eu juro que a gente queria fazer esse negócio que era só fazer uma graça no vídeo, mas realmente eu consegui uma elipse. Tá aqui ó, é essa figura geométrica. Você deve ter imaginado que essa figura vai variar conforme o ângulo que eu corto o cone, certo? Se eu cortar exatamente na horizontal, o que vai surgir aqui é simplesmente uma circunferência. Conforme eu for mudando o ângulo, o desenho vai ficando cada vez mais esticado, até chegar o momento em que o corte já não pega mais a lateral do outro lado, aí deixa de ser uma elipse. Depois que a gente terminou o vídeo, eu consegui imprimir isso aqui e dá pra entender melhor. Olha só, o cone, se eu fizer um corte, a gente vai ter essa figura geométrica aqui, essa borda preta e isso é a elipse. Agora, se o corte der na base do cone, a gente vai ter uma linha aqui ó, que se chama parábola. E ainda se o corte for exatamente vertical, dando na base, a gente tem um outro tipo de linha que se chama hipérbole. E se a gente fizer o corte exatamente na horizontal, a gente tem uma circunferência. Agora tem um problema né, eu quero desenhar uma elipse grande, mais ou menos do tamanho de uma mesa de pibolinha assim, que é o que a gente quer construir aqui. Eu não vou fazer um cone de massinha de um metro de altura pra tacar a espada nele mesmo, porque acho que aí eu não teria força pra cortar. Tem um outro jeito muito legal de desenhar a elipse que é bem simples, esse você consegue fazer em casa. Você coloca dois preguinhos em cima de uma madeira e depois emenda um pedaço de barbante. E agora é só botar uma caneta aqui e fazer essa trajetória ó. Eita! Não é tão fácil assim, mas vai sair. De longe você pode até ter a impressão de que é um círculo, mas é um pouco mais achatado. Aliás o que define esse achatamento é a distância entre os dois pregos. Então eu vou aumentar um pouco a distância entre os pregos, mas usando o mesmo barbante, olha só. Olha que legal, a elipse verde é bem mais achatada do que a preta. O contrário também vai acontecer, né? Se eu for aproximando os dois pregos vai ficando cada vez mais parecido com o círculo, até que quando os dois pregos se encontrarem, quando eles ficarem no mesmo ponto, a gente vai ter um círculo. E por causa disso, o círculo também é um tipo de elipse, do mesmo jeito que um quadrado também é um tipo de retângulo. Aliás, se você nunca tinha pensado nisso, acho que vale o joinha aqui no vídeo, não vale não? Mas vamos lá, qual é a utilidade de estudar esse tipo de figura geométrica? Serve pra gente ficar construindo mesa de sinuca que nunca erra? Não. Sabe onde a gente encontra elipse na natureza? Na órbita dos planetas. Sim, o desenho que o planeta Terra faz em volta do Sol é uma elipse. Então, por exemplo, no momento de um cientista calcular a distância que um foguete faz pra alcançar Marte, ele tem que considerar que Marte tá fazendo uma órbita elíptica em volta do Sol. Mas tem duas características, duas propriedades dessa figura aqui que são muito importantes, e a segunda é o que vai definir o sucesso da nossa mesa, tá? A primeira é a seguinte, esses dois preguinhos a gente chama na matemática de pontos focais. E se eu pegar qualquer ponto da borda e medir a distância dele até os pontos focais e somar essas duas distâncias, sempre dá o mesmo resultado. Não importa o lugar que eu tiver da elipse. Então, essa distância aqui, esse V aqui, ele tem o mesmo comprimento desse outro V aqui, e tem o mesmo comprimento desse outro V aqui. E se a gente pegar esse comprimento, ele vai coincidir sabe com o quê? Com essa linha que vai de uma borda até a outra, passando pelos dois pontos focais. Mas agora chegou a hora de revelar o segredo da coisa. Vamos imaginar que em volta dessa elipse é um espelho, tá? É um espelho elíptico. O que acontece se você estiver lá, dentro desse espelho elíptico gigante, exatamente em cima de um ponto focal, e mirar um laser na borda dele. Esse aqui com a cabecinha azul é você, tá? Esse verde é um espelho, é a borda de um espelho. Você vai pegar um laser e mirar em qualquer lugar. Então vamos supor que você pegue um laser e mire aqui. Você tá aqui, mira o laser aqui. O laser vai até lá, vai bater na borda e onde ele vai? Pra onde ele vai caminhar? Pro outro ponto focal. Então, o laser vai fazer isso aqui. O detalhe é que você pode mirar o laser pra absolutamente qualquer lugar. Vamos supor que você mire o laser pra trás, tá? Ele vem pra cá e depois ele vai pra onde? Pro outro ponto focal. Se eu mirar o laser lá atrás, o laser vem, bate na borda e dá no outro ponto focal de novo. Ou seja, se você tiver em cima de um ponto focal e mirar o laser na parede, não importa pra onde você mirar, ele vai refletir na parede e encontrar o próximo ponto focal. Pensando na nossa mesa de sinuca, se eu colocar a caçapa, o buraco onde a bola entra, em cima de um ponto focal e colocasse um ponto de partida em cima do outro ponto focal, eu posso bater na bolinha do jeito que eu quiser, que ela vai até a parede e vai ser encaçapada. Eu posso bater em qualquer sentido, de qualquer jeito. A bolinha sempre vai parar na caçapa. Na teoria, né? Vamos ver se funciona na prática. Essa aqui é uma folha de compensado de 6mm de espessura que a gente usa muito no laser aqui no Manual do Mundo. Essas coisas que estão aqui no fundo foram todas construídas com esse compensado, tá? Eu vou usar dois. Um vai ser a base, vai ser onde a bolinha vai correr em cima e o outro vai ser onde a bolinha vai bater. É esse que eu tenho que cortar em forma de elipse. Vou tentar fazer uma elipse aproveitando o máximo possível da madeira que eu tenho pra ter uma mesa grande. Vou riscar com a lapiseira porque fica um fio mais preciso. E preciso não é uma palavra muito boa nesse momento, tá saindo tudo errado. Vamos apagar esse negócio e trocar esse barbante grosso por uma linha fininha que eu acho que vai ficar bem mais certo. Mesmo porque qualquer erro aqui vai fazer com que a bolinha não entre na caçapa e não é isso que eu quero. Afinal de contas, eu prometi lá no começo que o índice de acerto era pra ser 100%. Bora cortar. Pra cortar, bora usar a tico-tico porque é a única serra em que eu consigo fazer essa curva perfeita. Vou contar pra vocês que é um sonho de criança ter uma tico-tico a bateria. Vocês não imaginam a felicidade que está passando pela minha cabeça nesse momento. Elipse. Você deve ter percebido aí que a altura dessa borda não é suficiente pra barrar a bolinha. Então eu vou ter que levantar a borda pra bater exatamente na lateral da bolinha. Cinco milímetros exato. Então a borda tem que estar a dois e meio, o que é ótimo. Esse kumaru aqui tem um ponto nove. Então se a gente colocar o kumaru aqui embaixo, vai ficar exatamente com dois e meio. Agora tem outro problema que você pode ver que a bola bate, mas ela não quica. Ela morre na borda, ó. Mas a gente já tinha feito uns testes aqui, percebendo esse problema. E a gente percebeu que se colocar uma tripa de mico nessa borda, a bolinha quica. Vamos instalar então toda uma borda de tripa de mico aqui. O Daniel vai me ajudar a cortar a tripa de mico aqui. Enquanto isso eu vou preparar o gramado. O gramado, não. A base da mesa. A gente vai usar um pedaço de feltro verde. Pra marcar é só colocar o furo da elipse em cima. E eu já vou aproveitar pra marcar também os dois pontos focais. Lembrando que um deles vai ser o furo. Como a bola tem cinco centímetros, eu acho que um furo de sete tá de bom tamanho. Pra colar o feltro aqui em cima, eu vou usar cola de sapateiro, que é uma cola de contato. O certo é eu passar cola nas duas superfícies e depois juntar, mas vai cola demais. Então eu vou passar só na madeira porque o feltro gruda bem aqui em cima. No final eu passo aquele rolinho, que serve pra gente usar com fibra de vidro que vai grudar bem. Já aproveito pra abrir o buraco da caçapa também. Enquanto o Dani tá lá grampeando a tripa de mico, eu vou começar a instalar o kumaru que vai separar a parte de cima da parte de baixo. E aqui eu tenho que fazer uma coisa bem bonitinha, seguindo bem a borda, pra prender o máximo possível. Então eu vou cortar pedaços pequenos de kumaru e ir colando com uma mistura de super cola com cola branca, que é pra secar rápido pra gente poder usar. No fim das contas, esse negócio tá ficando bem mais bonito do que eu imaginava. No finalzinho eu já posso marcar o ponto focal e colocar a tampa em cima, prendendo bem. Hora da verdade aqui, teste preliminar. A gente não tem taco, então vai com cabo de inchada mesmo. Percebendo um problema aqui, a bola pula quando ela bate na borda. Vamos gravar em slow motion aqui pra ver. A bolinha levanta voo vários centímetros, gira no ar e cai. Isso altera completamente a trajetória, estraga a trajetória. Essa nossa borda não tá dando certo. Eu acho que é porque, na verdade, ela não tá exatamente no centro da bolinha. O topo do compensado dá no centro da bolinha, mas na verdade a parte de baixo, que é onde tá a borracha mesmo, acaba dando um pouco pra baixo. E eu acho que isso faz a bolinha levantar. Vamos fazer um teste aqui. Como é bom ser apressado e testar antes do negócio secar, né? Porque agora deu pra tirar. Eu vou levantar exatamente três milímetros essa região aqui e eu vou ver se quando bater ele vai deixar de quicar. Essa outra elipse aqui era o nosso teste. A bola não tá quicando legal na lateral como se fosse a luz refletindo no espelho. Ela não faz o ângulo certo. Ela dá um pulo, depois quando cai tá girando, não tá bom. Vamos ver se é um problema de desnível. O chão tá bem nivelado. Não vai ter muita saída. A bola tá voando por causa da tripa de mico. E por causa da altura do ponto que ela bate também. Tá batendo um pouco abaixo do ponto certo. A gente vai ter que colocar uma borracha profissional. Hoje, só amanhã. Dani foi hoje de manhã numa loja especializada em mesa de bilhar e comprou três coisas. Primeiro, um pano decente pra cobrir essa mesa pra gente não usar mais feltro. Segundo, uma borracha decente de mesa mesmo pra essa bola não quicar mais na borda. E terceiro, um taco de bilhar pra gente parar de usar o cabo de inchada. Vamos começar testando essa borracha pra ver se realmente a bola não quica. Nossa, não tem nada a ver. A notícia boa é que não pula com a borracha. E a notícia ruim é que pra gente colocar essa borracha na posição certa, a gente vai ter que reconstruir tudo porque essa mesa aqui não dá. Agora eu vou apelar, tá? Já ensinamos a fazer com a tico-tico, riscando no preguinho, usando linha, mas eu não quero fazer tudo de novo. Bora cortar esse negócio no laser. E mesmo aqui já não é a coisa mais simples do mundo porque tem que colocar desenho que não acaba mais, fazer tudo caber num espaço bem pequenininho pra gastar o mínimo de madeira possível. Pra vocês terem uma ideia, demorou mais de uma hora pra máquina cortar tudo isso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro é colocar o pano. Então eu vou passar um pouquinho de cola em volta de onde vai ser a caçapa, depois esticar o pano por cima prendendo com um grampeador de papel mesmo, porque se eu usar um grampeador de madeira ele atravessa esse compensado. E aí a gente descobre que sujou tudo de cola, aí tem que jogar um monte de água desesperada em cima pra conseguir tirar essa meleca. Só que aí pra secar a água a gente tem que passar o ferro de passar e aí enfim, vamos continuar prendendo com o grampo aqui atrás. Ficou bem esticadinho, tá legal o negócio. Na caçapa eu vou abrir um furo meio em asterisco e depois grampear do outro lado e colocar aquela redinha também. Agora a gente vai fazer uma borda muito mais precisa com cinco camadas de compensado cortadas no laser. Vai ficar aquela elipse perfeitinha. Tem que colar cinco empilhadas e depois prender com o grampo sem deixar desalinhar. Não é uma coisa que a gente consegue fazer assim 100%, mas eu acho que não interfere muito no movimento da bola, eu espero. O desafio hoje é colar a borda de borracha aqui nessa madeira. A gente vai usar mais uma vez cola de contato. Dessa vez eu vou caprichar um pouquinho, né? Vamos passar a cola dos dois lados pra ver se gruda direito. O problema dessa cola é que uma vez que você encosta uma face na outra, já não dá pra ajeitar mais. Se você botar alguma coisa torta, ela vai ficar torta. Então a gente tem que fazer com muito cuidado. Não é a nossa expertise. Pra falar a verdade, acho que é a primeira vez que a gente usa esse tipo de cola aqui no Manual do Mundo em 16 anos de história. Acho que melhorou. A última etapa vai ser passar um pouquinho de super cola e cola amarela aqui embaixo, essa cola de madeira, e botar por cima do pano mesmo. Em cima do pano não cola muito bem, por isso a gente tem que virar a mesa e botar uns preguinhos pra garantir que tudo fique muito bem fixado. E agora eu sei que tem pessoas muito observadoras aí do outro lado que vão falar assim. Mas em Berê você aumentou o tamanho da caçapa que eu vi. Tá maior do que tava antes. Fui pesquisar qual é o tamanho oficial do furo que fica na mesa de bilhar e é exatamente duas vezes o diâmetro da bola. Então eu posso fazer um furo de dez centímetros. Então exatamente no centro do furo aqui da caçapa tá um ponto focal e o outro ponto focal tá aqui. Aí eu fiz um furinho na madeira, no laser, de mais ou menos um centímetro, de forma que o campo dá uma abaixada e a gente consegue encaixar a bolinha exatamente em cima. Chegou a hora do teste. Cem por cento de aproveitamento em dez tacadas. Já vou avisando que eu nem sei se eu sou ruim em bilhar, porque eu praticamente nunca joguei esse negócio, então nem como. Eu acho que temos uma mesa, hein? Ha! Essa tacada é improvável, hein? Vai um joinha ou não vai? Tá aprovado que funciona. Bastante gente falou, não, tem que acertar bem no meio da bolinha e não sei o que e tal. Hum, não tem muita técnica. Só se você não errar a bolinha, sei lá, bateu ela entra, ó. Acerta fácil. Mas tem mais uma coisa que dá pra fazer aqui e eu quero testar e essa depende um pouco mais de habilidade. A bolinha não precisa necessariamente partir do ponto focal. Ela pode partir de qualquer outro lugar e passar pelo ponto focal. Se ela passar por aqui, necessariamente ela acerta o outro. Porque é a mesma coisa se ela tivesse partido daqui. Só que aí você tem que ter habilidade suficiente pra fazer a bolinha passar em cima. Vamos ver. Uma jogada óbvia que a gente não fez. Que é pra você se inscrever no Manual do Mundo se não se inscreveu ainda. Porque a gente faz muitas coisas legais como essa aqui. É essa jogada. Talvez você tenha ficado com vontade de construir algum jogo na sua casa. No final do Manual Maker a gente ensinou a fazer uma mesa de Air Rock. É muito bacana. Tchau, tchau.